Vamos rápido agora, bem-vindo, bem-vinda a esse nosso encontro intitulado o que você tem que saber como coach. A pergunta de hoje é muito simples, quantas sessões realmente, espera um pouquinho, parou, fica aí comigo, quantas sessões são ideais no processo de coaching? Essa foi a pergunta realizada e estão com dúvidas. Pessoal, é o seguinte, a pergunta está errada, você não tem que perguntar quantas sessões são ideais no processo de coaching? Você tem que perguntar se toda semana, se todo encontro você está adicionando valor ao seu cliente, ponto. Se você não estiver adicionando valor a cada encontro no seu cliente, você pode falar que são duas sessões, três sessões, dez sessões, vinte sessões. No caso da Sociedade Brasileira de Coaching, em cada nível, em cada nível de curso, de treinamento, nós temos um programa, sessão a sessão, bem definido, que pode variar de, por exemplo, no Personal Professional Coaching, vinte sessões, vinte e cinco sessões, ou seja, seis meses de trabalho com o seu cliente. Por isso que, metodologicamente, nós ensinamos as pessoas a trabalharem com o método da sociedade, metodologicamente, trabalhar com o método, mas infelizmente é isso mesmo, metodologicamente, trabalhar com o processo ensinado do Personal Professional Coaching. Mas a pergunta não é, quantas sessões eu devo fazer? Lembre-se, a pergunta é, eu estou produzindo ou não estou produzindo resultados do meu cliente? É aqui que mora o segredo-chave. E eu vou responder uma outra pergunta, que nem está aqui, mas eu vou responder. Quanto eu devo cobrar? Que está muito atrelada à primeira sessão. As duas estão muito em conjuntos. Por exemplo, opa, quanto, quanto. Pessoal, poucos sabem, eu sou dislexo com... Não, não vou contar isso, isso para uma outra época, tá? Quantas sessões, quantas sessões você precisa fazer e quanto você pode cobrar por causa da sessão. As duas estão muito juntas, pessoal. Por exemplo, se você produz resultados rápidos numa sessão de coach, se você é um coach experiente, que você tem estratégias corretas, se você sabe alavancar o maior número de resultados possíveis numa sessão com o seu cliente e ele percebe que existe um progresso de sessão a sessão e que não é um programa apenas de consertar, mudar comportamento, mas você adiciona valores para o seu cliente, desenvolvendo novas estratégias para ele, ele vai te cobrar o quanto você quiser. Tudo bem? Ele vai cobrar o quanto você quiser porque vale o resultado. Uma das coisas importantes no processo de coaching é... O coaching se estabeleceu no mundo por duas razões. Primeiro, ele não compete com nenhuma outra profissão. Segundo, ele é capaz de medir o ROI, o seu processo de coaching. O processo de coaching que nós ensinamos na Sociedade Brasileira de Coaching, nós ensinamos a medir o ROI, o retorno sobre o investimento. Ou, algumas vezes, o retorno sobre a energia. Qual a diferença dessas duas coisas? O retorno sobre o investimento. Meu cliente me contratou para multiplicar suas vendas. Por o número 10, novamente. Adoro esse número 10, multiplicar as vendas. E ele me pagou R$100 mil para isso. Ele vai verificar. Não, não atingimos o objetivo. Você não atingiu 10, não multiplicou por 10 o meu faturamento, multiplicou por 5. Mas, mesmo assim, vale a pena te pagar porque eu estou tendo um objetivo. Ok, então, o retorno do meu investimento, sei lá, pode ser 10 vezes. O meu cliente teve. E isso ele vai ficar com ele, vai continuar eu fazendo sessões de coaching, cobrando o mesmo que eu queira. Mas, muitas vezes, principalmente no Personal and Professional Coaching, você não consegue atingir o resultado estabelecido numa sessão, duas sessões, três sessões, que no mundo corporativo você precisa ter. No mundo corporativo, você não tem três meses para você apresentar um resultado para o seu cliente ou medir o retorno da energia. Então, você tem um outro tipo de avaliação que nós ensinamos no Personal and Professional Coaching, como avaliar o retorno da energia. E aqui, fundamentalmente, energia. E aqui, fundamentalmente, está ligado a uma coisa importante do processo de coaching. Nem sempre você atinge os objetivos desejados, mas um bom coach sempre traz novos conhecimentos. E isso implica em crescimento do indivíduo. Então, ele sente que o tempo despendido com você está valendo a pena porque ele está crescendo. Ele não atingiu o objetivo ainda, mas ele está crescendo. E isso, pessoal, quantas sessões tem que fazer, você tem que medir isso o tempo todo com o seu cliente. A cada uma sessão, duas sessões, três sessões, quatro sessões, opa, vamos medir. Então, não é quantas sessões você tem que fazer, é quantas sessões você tem que fazer para atingir o retorno do investimento e o retorno da energia. Pode ser duas sessões, uma sessão, dez sessões. Rápido para fechar esse encontro. Então, recentemente eu estive na Angola, eu fiz três sessões com um empresário angolano, está registrado no filme, deve ter no nosso YouTube ou com certeza no nosso Facebook, que eu gravei pessoalmente. Eu atingi o resultado que ele queria em três sessões? Não, ele não atingiu. Não dá para atingir. É impossível você mudar os resultados de uma empresa em três dias consecutivos que eu fiquei lá com ele. Ele quis o dinheiro de volta? Não, ainda gravei e ele falou várias coisas. Uma delas foi clareza. Nós estávamos perdidos, nós estávamos perdendo dinheiro. Com esses conceitos que você trouxe, foi importante. Então, eu terminei as três sessões com ele. De lá para cá, ele teve uma série de planos, porque nós definimos as metas, nós definimos as ações, nós definimos as estratégias. Ele está continuando a trabalhar e agora eu volto, muito provavelmente em maio ou em junho, dependendo da minha agenda que está muito intensa e internacional. Tudo bem? Então, guardem isso. Pergunta errada. Não são quantas sessões você tem que fazer. A sua pergunta correta é quanto você pode adicionar valor para o seu cliente em cada sessão e quanto você mede isso com ele. Valeu? Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente.